Aqui vem o Boom Shakalaka! Então eu selecionei 8 curiosidades, não são 10, são 8, eu acho que com 10 talvez o vídeo fosse ficar muito comprido. Eu selecionei 8 curiosidades da temporada 2019-2020 até esse momento. Curiosidade número 1. As 8 vitórias seguidas do Boston Celtics são a maior sequência da carreira de Campbell Walker. Como vocês devem saber, o Campbell Walker acabou de chegar no Boston Celtics, toda a sua carreira tinha sido até então no Charlotte Hornets. Em 605 jogos pelo Charlotte Hornets, a sua maior sequência de vitórias tinham sido 7. Em 9 jogos pelo Boston Celtics, ele já tem uma sequência de 8 jogos maior do que todas as temporadas que ele ficou lá em Charlotte. Porém, uma coisa que não mudou ainda é que Campbell Walker nunca derrotou LeBron James em uma partida de NBA até hoje. Eu também já fiz um vídeo falando sobre isso. Naquela época, o recorde era de 25 vitórias e nenhuma derrota para LeBron James. Nesse momento, já são 28 vitórias para LeBron James e nenhuma para Campbell Walker. 24 jogos de temporada regular e mais 4 nos playoffs. Agora, este novo duelo Boston Celtics e Los Angeles Lakers, onde Campbell Walker e LeBron James vão se enfrentar. Talvez seja a chance de Campbell Walker finalmente derrotar LeBron James. Ele terá duas oportunidades nessa temporada, uma vez que eles estão em conferências diferentes desde a temporada passada. Curiosidade número 2. James Harden é o quarto jogador a marcar mais pontos nos 10 primeiros jogos de uma temporada. Nos 10 primeiros jogos, ele marcou 373 pontos, o que dá uma média de 37,3. Obviamente, eu vou colocar aí na tela o top 5 da história da NBA com mais pontos nos 10 primeiros jogos. O primeiro é o Will Chamberlain, em 62,63, 529 pontos. Nessa temporada, ele acabou com 44,8 de média. O segundo, também o Will Chamberlain, na temporada 61,62, 496. Nessa temporada, ele acabou com 50,4 pontos de média. O terceiro, o Rick Barry, em 66,67, 381 pontos. Ele acabou com 35,6. O quarto é o James Harden, com os 373 pontos. E o quinto, mais uma vez, o Will Chamberlain, quando era rookie, 371 pontos. Ele acabou com 37,6. Como vocês podem ver, as outras quatro ocorrências do top 5 são da década de 60. Então, podemos dizer que James Harden é o jogador com mais pontos nos 10 primeiros jogos desde a década de 70. Curiosidade número 3. O estreante Matt Thomas, do Toronto Raptors, tem um effective field goal de 97,1%. O effective field goal é diferente do field goal normal, porque ele leva em consideração o fato que a cesta de 3 pontos vale 1 ponto a mais, ou 50% a mais, do que as cestas de 2 pontos. E isso é levado em consideração no cálculo. O Matt Thomas, até esse momento, acertou 9 de 14 para 3 pontos, somando todos os 7 jogos que ele entrou em quadra, e 3 de 3 de 2 pontos. Se ele acertar mais uma bola de 3 pontos, ele fica com 10 de 15 para 3 pontos, e 3 de 3 para 2 pontos. Isso daria um effective field goal de 100%. Vale citar que o effective field goal pode chegar a 150%. Um exemplo seria um jogador arremessar apenas uma bola de 3 pontos e acertar, que é o caso, exatamente, do Alfonso McKinney, que está jogando no Cleveland Cavaliers. Ele só arremessou uma bola nessa temporada, era de 3 pontos, e ele acertou effective field goal de 150%. O True Shooting, a porcentagem de True Shooting, é um outro cálculo que se faz, também levando em consideração que a cesta de 3 pontos vale 50% a mais que as 2 pontos, mas que também leva em consideração os lances livres, numa razão de 0,44. De 44%, esse valor é arbitrário e é questionado por muitas pessoas. No True Shooting, na porcentagem de True Shooting, o Matt Thomas está com 95,5, cai um pouco porque ele errou um dos seus 3 lances livres. Curiosidade número 4. Em apenas um jogo, Tristan Thompson triplicou o número de cestas de 3 pontos na carreira. No jogo do dia 12 de novembro, agora, terça-feira, entre Cleveland e Philadelphia 76ers, o Tristan Thompson entrou no jogo com apenas uma cesta de 3 na carreira. Ele acertou mais duas, chegando a 3, ou seja, que nem eu falei, ele triplicou o número de cestas de 3 pontos na sua carreira em apenas um jogo. E nesse mesmo jogo, ele ainda tentou uma terceira tentativa para 3 pontos, completamente bizarra. Ele arremessou praticamente no meio da quadra, mas com ainda cerca de 4 segundos de posse de bola. Sim, ele achava que precisava arremessar rápido, mas não precisava ter arremessado tão rápido. Curiosidade número 5. Russell Westbrook tem o maior e o menor plus-minus da temporada até agora em um jogo. No dia 3 de novembro, Russell Westbrook teve um plus-minus de menos 46 no jogo entre Houston Rockets e Miami Heat. Isso significa que, quando Russell Westbrook estava em quadra, nos momentos que ele estava em quadra, o Houston Rockets perdeu por uma diferença de 46 pontos para o time do Miami. Três dias depois, dia 6 de novembro, contra o Golden State Warriors, Russell Westbrook conseguiu um plus-minus de mais 40. Nos momentos que o Westbrook estava em quadra, o Rockets venceu por 40 pontos os Warriors. Vale dizer que esse recorde de mais 40 é empatado com o Devin Booker, que também conseguiu um plus-minus de mais 40 no jogo entre Phoenix Suns e Brooklyn Nets. Curiosidade número 6. Russell Westbrook está com o melhor aproveitamento de dois pontos da carreira, mas o pior aproveitamento em três pontos e em lances livres. Russell Westbrook está chutando 56,3% para dois pontos e esse é o recorde disparado da carreira dele. O recorde anterior era 50,3% na temporada 2015-2016. Porém, ele está chutando apenas 21,4% para três pontos. O pior até então era 22,1% na temporada 2009-2010. E está chutando apenas 65,5% de lances livres. A pior temporada tinha sido a passada, com 65,6% ele está conseguindo ser ainda pior. Como vocês viram nas últimas duas curiosidades, o ano, a temporada de Russell Westbrook está uma montanha-russa completamente aleatória. Curiosidade número 7. Andrew Wiggins é quem menos comete turnovers dentre os jogadores com mais de 20 pontos por jogo. E isso que ele está marcando bem mais de 20 pontos por jogo. Ele está marcando 25,5 pontos por jogo e a média de turnovers dele apenas 1,5 turnover por jogo. O segundo jogador com menos turnovers dentre os jogadores que marcam mais de 20 pontos é o Shea Gilgis Alexander, do Oklahoma City Thunder, com 2,1 turnovers por jogo. Ele está marcando 20,1 pontos por jogo. E o Andrew Wiggins está sendo eficiente, talvez pela primeira vez na carreira. Ele está com a melhor porcentagem de field goals na sua carreira, com 47,3. E o melhor effective field goal, que é aquele que balanceia as cestas de 3 e de 2 pontos, 52,7% pela primeira vez na carreira, acima de 50%. Será que, então, finalmente está chegando o tão sonhado salto de Andrew Wiggins? Lembrando que ele ainda tem 24 anos e está recém na sua sexta temporada na NBA. Por fim, curiosidade número 8, Tobias Harris chutou 0 de 11 para 3 pontos no jogo entre Sixers e Cavs, o mesmo jogo que o Tristan Thompson acertou 2 bolas de 3, irônico, né? Ele se junta a outros 4 jogadores que conseguiram arremessar 11 ou mais bolas de 3 pontos em um jogo de temporada regular sem acertar nenhuma. Antoine Walker, pelo Boston Celtics, na temporada 2001-2002, chutou 0 de 11. Trey Burke, pelo Utah Jazz, na temporada 14-15, chutou 0 de 11. Stephen Curry, pelos Warriors, na temporada 16-17, chutou 0 de 11. E o recordista de todos os tempos, Brooke Lopez, na temporada passada, 18-19, chutou 0 de 12 para 3 pontos no mesmo jogo. Nos playoffs, James Harden e John Starks também têm jogos com 0 de 11 para 3 pontos. James Harden em 2018 contra os Warriors e o John Starks nas finais de 1994 entre Knicks e Rockets. E essas foram oito curiosidades da temporada 2019 e 2020 até esse momento. Sempre eu peguei essas informações do Reddit, do Twitter e do Instagram, eu acho. Enfim, eu fui dando uma pesquisada, algumas curiosidades. Vocês têm mais curiosidades dessa temporada 2019 e 2020? Digam aí nos comentários. Com certeza existem dezenas, centenas mais de curiosidades sobre essa temporada que recém está entrando na sua terceira semana. Valeu mais uma vez quem me acompanhou aqui. Nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande abraço. Um grande abraço.